E aí, como é que foi? Quando você falou assim, ah, não, vou parar com isso aqui, vou focar no YouTube. Foi na época do YouTube. Então, imagina assim, você fechou hoje. Amanhã tem a galera batendo no seu portão lá, querendo serviço. Não, eu quase fiquei louco, rapaz. Eu comecei a ficar doente. Sério mesmo? Juro por Deus. Começou a dar um negócio em mim, essas coisas de síndrome do pânico, sabe? Porque o Leandrinho estava de férias na escola e nós começamos a filmar as coisas. Para divulgar a oficina. Não tinha pretensão nenhuma de YouTube, nada disso daí. De viver disso. Aí, põe um vídeo, põe um vídeo, põe um vídeo e começa a aumentar o número de inscritos. Não tinha inscrito nenhum. Começou a aumentar o número de inscritos e esses bambos de fazer uma dobradeira de cano, de tubo. Aí, começamos a fazer e postar uma novelinha, todo dia. Fazer um pedacinho da dobradeira e ia postando. E a oficina bombando de serviço. Bombando, nossa senhora, serviço um atrás do outro. Daí que eu comecei a ficar louco. Porque a dobradeira começou a vir inscrito tipo mil, dois mil, três mil, quatro mil, sem parar. Muita visualização. Nossa! E começou a vir gente de tudo quanto é lugar. Para visitar a oficina, para visitar eu e trazer serviço. Às vezes você via que a pessoa quebrou um negócio de propósito para ir lá. Só para te conhecer e conhecer o seu cliente. E eu... Daí o que aconteceu? Eu estava com o serviço para fazer. Eu queria aproveitar e gravar o serviço para postar no YouTube. Chegava um, o freguês esperando. E eu tendo que terminar. E você sozinho? Você sozinho? Dando atenção. E eu com o Leandrinha. Leandrinha ali te ajudando. E aí eu comecei a ficar louco. Eu comecei a ficar doido dentro da oficina. E daí o canal... E vocês já começaram a patrocinar o canal na época. Ah, foi nessa fase. Então a gente entrou em uma fase que, de saúde, você não estava tão bem assim. Então, mas daí o que eu fiz? É uma reunião lá em casa, né? Com o centro, está todo mundo aí. Vamos resolver isso aí. E agora? Ou nós fechamos a oficina, nós acabamos com o canal. Até conversei com você também. Você falou, imagina, não acaba com o canal. Fica com o canal. Esse é o motivo que a gente está falando com você, né, inclusive? Justo. Daí eu fechei a oficina.